Oi, gente! Bom, eu já começo falando sobre um grande lançamento de cinema que está chegando nesta quinta-feira. É Pinóquio, que é estrelado pelo Roberto Benigni no papel de Gepetto. Esse é um projeto querido dele, que a gente já vem ouvindo falar disso há muitos anos, ele ia dirigir, estrelar, e no final acabou só fazendo o papel do Gepetto no filme. A ideia aqui é contar a história do boneco de madeira que adquire vida, mas do ponto de vista do original italiano, ou seja, não tem tanto a ver com o desenho da Disney que a gente conhece. Eu conheço um lugar determinado chamado O Filho dos Miracos. Nós se tornamos em loja nesse filme, nós o fechamos, e nós o fechamos em loja. É um clima, na verdade, de sátira, de pantomima, uma coisa meio teatral. E assim, o visual é maravilhoso, é belíssimo. Só que eu não embarquei na história. E assim, acho que isso também vai acontecer com boa parte das crianças. É um tanto claustrofóbico, sabe? Especialmente quando aparecem os vilões, que são a raposa e o gato. E olha, tem duas horas e cinco, ou seja, tem um momento que ele parece interminável. Eu já não estava aguentando o live. Mas é bom que se diga que quando ele foi apresentado no Festival de Berlim, ele provocou lágrimas nas pessoas, as pessoas acharam super maravilhoso. Assista, tire a sua dúvida, tenha a sua própria opinião. A crítica completa está lá no blog de hollywood.com.br. E vamos falar de Netflix? Nessa sexta-feira, dia 22, tem duas estreias importantes. A primeira é um filme indiano chamado O Tigre Branco, que é baseado num best-seller aí super famoso, que eu nunca tinha ouvido falar, mas tudo bem. Conta a história de um ambicioso motorista, de uma família indiana, que usa sua astúcia, sua inteligência, para conseguir subir na vida. Para conseguir subir na vida, sair da pobreza, alcançar o sucesso. Parece meio parasita, né? O que me chamou aqui a atenção foi a presença da Priyanka Chopra, de Quântico, no elenco. Fiquei curiosa. Eles tinham planos. Eu também tinha planos. Nesse mesmo dia, tem a estreia de Faith, a Saga das Wings. Se você era criança, nos anos 2000, você com certeza adorava o desenho O Clube das Wings. E se você não era, só para você saber, elas eram cinco meninas que vão para um colégio mágico e se transformam em fadas com os mais diversos poderes. Pois bem, a série, que estreia na sexta-feira, na Netflix, conta a história dessas meninas mais em live action. Elas são cinco fadas adolescentes que estão lá no colégio e se apaixonam, aprendem a lidar com os seus poderes. Parece ser fofinho. Já na terça, dia 26, estreia a segunda temporada de O Expresso do Amanhã. Aliás, você sabia que ela foi renovada mesmo antes da primeira temporada ir para o ar? Alex. A sua mãe me está me impressionando lá. Ele é a pessoa que me salvou depois que você me deixou. Wilfred tem um plano. Você precisa o atingir antes que ele nos atingir. E agora, eu sei que a temporada acabou sendo um cliffhanger, então a gente já fica sabendo que o Shambin, que era o Ned Stark de Game of Thrones, está entrando nessa temporada como o criador do trem. Como é o seu trem, Leighton? O passageiros estão começando a mostrar caixas. Os altos divinos estão atingindo. O Sr. Wilfred não só quer controle do seu trem, ele quer controle de todos vocês. E é claro, né? O que vai acontecer com os passageiros do trem? Onde eles vão chegar? E aí? E a notícia boa para os fãs de Riverdale é que a nova temporada, a quinta, estreia hoje às 21h40 no Warner Channel. É um lançamento simultâneo e a temporada vai ter 19 episódios. E ela começa com os últimos dias dos estudantes no Colégio Riverdale, porque vai ter a formatura e vai ter, claro, a colação de grau. E vai ser assim, meio agridoce, meio triste, meio feliz. E olha, tá entre nós aqui? Vou continuar torcendo por Archie e Betty juntos, me julguem. Então vejo aí algumas cenas do primeiro episódio dessa temporada e até a semana que vem. Tchau! What the hell just happened? It doesn't make any sense. Is everyone having a good time tonight?